Certo, não, não, é melhor nós nos encontrarmos, é, vamos conversar sobre isso pessoalmente, eu passei na hora do almoço, tá, tá ok, até logo. Eu acho que você deveria, ô meu filho, bom dia, mãe, bom dia, assim o café quase esfriou, a Cristina não acordou não? Não, ela acostou a dormir ontem à noite, vai dormir até um pouco mais tarde. Bom dia. Bom dia, meu bem. Por que você não me acordou? Eu pensei que você fosse dormir até mais tarde, pra ficar com a fisionomia bem disposta. Os fotógrafos vêm hoje fazer na casa. É, será que eu preciso mesmo tirar mais fotografias, hein, Barreto? Meu amor, eu estou num momento que preciso estar em grande evidência. E você me é muito necessária nesse momento. Sabe, é mais fácil para um homem de negócios ou um político lerem uma revista feminina impelidos pelas mulheres, do que se deterem num editorial sério de jornal. Meu bem, não esqueça de escolher dois ou três dos seus melhores vestidos, hein? E não se esqueça de dizer que eu sou um excelente marido. O que, aliás, não está longe da verdade. Está bem, Barreto. Ah, e não se esqueça de ligar para Laura Fonseca. Convide-os para vir aqui em casa. O Fonseca é um homem vital para esse negócio que eu pretendo fechar. Eu vou ligar. Se der tempo, eu venho almoçar em casa. Ah, Barreto. Hã? É que ontem aconteceu uma coisa muito esquisita. O que, meu bem? Você me chamou de Eugênia. Eu chamei você de Eugênia? É. Não, você deve ter entendido mal. Não, não. Eu ouvi muito bem. Você disse, minha adorável Eugênia. Você sonhou isso, meu bem. De qualquer forma, você é muito parecida com a sua mãe. Não esqueça disso. Não, eu não vou me esquecer disso. Bom, até mais tarde. Até mais tarde. Acaba de tomar o seu café. Não estou com fome. Que cara é essa? Bar, você que sabe de tudo aqui em casa... Não, eu não sei de nada. Sabe sim. Senta aqui, senta aqui. Por favor, Bar. Me diz uma coisa. Quando o papai se casou, ele já era amigo do Barreto? Da vida inteira. E da mamãe? O Barreto era muito próximo da mamãe? O Barreto? É. Padrinho de casamento. E tinha uma adoração pela pequena Eugênia. Você acha que eu sou muito parecida com a mamãe? Você e sua mãe? Sim, mas iguaizinha. Mas que assunto é esse já agora de manhã? Você andou conversando com a sua tia Fausta, é? Ela que gosta de futucar fantasma. É.